A árbitra da Edna, essa câmera que fica no corpo dela, daqui a pouquinho ela vai retirar, evidentemente, pra apitar o jogo. Mas é uma imagem legal, diferente, torcida marcando presença em grande número e vamos confirmar o Palmeiras. Palmeiras com o Everton no gol, são três zagueiros, Marcos Rocha, o Murilo e também o Luan. Maike é o ala pela direita, Aníbal Moneno, Rafael Veiga, Zé Rafael e o Piqueires é o ala pela esquerda. Do meio campo formado também do Palmeiras e no ataque ele, Hendrik, de volta na seleção brasileira e o Flaco Lopes, que é o artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols. Que ataque é esse, hein? O comando do técnico português, Abel Ferreira, que tenta chegar aí a sua décima terceira decisão na carreira, comandando o time do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras vão agora pra aquela pose, pra fotografia, Palmeiras que é o único invicto até aqui do Campeonato Paulista, faz a melhor campanha, inclusive se o Palmeiras passar hoje pelo Novo Horizontino e chegar à decisão contra o Santos, vai jogar no Allianz Parque exatamente na segunda partida, né? No jogo da volta, joga em casa, serão dois jogos da decisão. E aí você vê, hoje o uniforme é diferente, tá aí o Aníbal Moreno, ele que é o volante, né? Jogador de marcação, aliás, jogou todas as 14 partidas até agora que o Palmeiras disputou nessa temporada de 2024. E é uma camisa toda branca, com detalhes brancos, né? Na campanha contra o ódio, campanha pela paz que o Palmeiras faz hoje. E a gente tem aí, nesse momento, o Marcos Rocha, que é o capitão da equipe do Palmeiras, o Marlon, que é o capitão do Novo Horizontino. E a gente vai ter aquele momento, né? Do sorteio, da moeda subindo. E a gente vai acompanhar, é de pertinho, vamos lá. Daqui a pouquinho vai ter um microfone ali também com a Edna, né? Ela já autorizou, vai ter aquela fotografia primeiro. Agora, o Novo Horizontino, que passou nos pênaltis em pleno Morumbis, né? Contra o São Paulo. E vai querer surpreender mais uma vez. Esse novo Grêmio de Novo Horizontino, né? Que a gente fala a história a partir de 2001, nunca conseguiu uma vitória contra o Palmeiras. Vamos ver o tosse. O que não pode faltar, eu sempre falo, é respeito. Respeito um com o outro, com nós, nós com vocês. Lealdade, lealdade. Depende do corpo de vocês para sobreviver nessa profissão. Então, lealdade, sem maldade, tá? Um futebol bonito para esse lindo público que está aqui em casa, tá? Um excelente futebol, ó, aqui para eles. O Senhor é o Deus de todas as coisas. Hoje alguém segue alguém, então? Vamos embora. A cabeça é a inteligência. Você quer escolher o lado da moeda ou você quer deixar? Para o verde, o verde. Tem o tipo dentro do play play. Diva. Play play é seu, tá? Quem ganhar, escolhe. Você quer começar com a bola ou o lado do qual? Vai ganhar o chão. Do lado você quer ficar aqui ou quem ganha? Aí? Vai com Deus. Aí o lado direito da sua TV fica com o Palmeiras. É o Marcos Rocha escolheu o lado. Quem dá a saída é o Novo Horizontino. É o Tigre de Novo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar também a escalação do Novo Horizontino. Última palavra aí da Edna. Vamos. 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 Esse é o clima do jogo, né? Câmera posicionada no uniforme da Edna, árbitra do jogo. E aí o Novo Horizontino. Jordi é o goleiro. Nós temos também três zagueiros. O Luizão, César Martins e o Chico. O ala pela direita é o William Lepo. O Giovani, Romulo e Marlon no meio de campo. E o Heverson. É o ala pela esquerda no ataque o Vaguiminho e também o Neto Pessoa. O comando é do Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, que levou o Novo Horizontino àquela final de 1990. Era o outro Novo Horizontino. Aí você vê o esquema do 3-5-2 do técnico Eduardo Batista. Praticamente tudo pronto. Já que a gente falou do Eduardo Batista, vamos falar também do Adel Ferreira. Os dois, claro, falaram antes do início da partida. E agora a gente vai ouvir os dois treinadores. Vamos lá. Daqui a pouquinho, né? Aí a Edna, que já avisou que vai ter um minuto de silêncio daqui a pouquinho. A gente vai para o início do jogo. Tudo pronto praticamente. Olha só o clima, né? Olha só como a torcida lota as dependências do Allianz Parque com o gramado novo. É um novo gramado. Trocou o termoplástico por uma cortiça na composição do novo gramado sintético. Então hoje a bola vai rolar no outro gramado, até com uma cor diferente. E nesse momento, sendo respeitado um minuto de silêncio por causa do falecimento do conselheiro vitalício do Palmeiras, o Bernardo Osvaldo Francis, né? Falecimento que aconteceu no último dia 24 de março. Tudo pronto. Bola vai rolar. Está valendo. Começa a segunda semifinal do Paulistão Sicredi 2024. Bola rolando e você ligado na Record em todo o Brasil, hein? Acompanhando esse grande jogo. Obrigado já pelo seu carinho. Já agradeço a sua audiência. Você ligado em todo o Brasil, na tela da Record, com exclusividade na TV aberta, para acompanhar esse grande confronto. Palmeiras e Novo Horizontino. Quem será que vai fazer a decisão em dois domingos contra o Santos? Casa Grande está aqui ao meu lado. Walter Casa Grande Júnior. O Salve Espínola também vai fazer os comentários da arbitragem. Primeiro eu vou chamar o Cazão, mas antes do Cazão já tem Novo Horizontino, ó. Primeira chegada do Novo Horizontino. Bola recuada de longe. E aí, Cazão, o que você espera desse jogo? Boa noite, Cazão. Boa noite, Lucas. Salve todo mundo. Eu acho o seguinte. Essa formação do Palmeiras que o Abel colocou no campo é fortíssima. Muito forte na marcação. Muito forte no meio campo. Dois atacantes. Um alto, outro mais baixo de rapidez, com velocidade. É uma formação fortíssima. O Novo Horizontino sair daqui, classificado para a final, vai ter que fazer a melhor partida dos últimos anos. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né? Vai o lançamento longo à frente. E o Mike já chega para fazer o recuo até o goleiro Everton, que sai na base do chutão. Vamos ver o Henrik. Olha o garoto Henrik ali, ó. Se movimentando. Flaco Lopes pelo meio. Conseguiu alcançar. Tocou para o Rafael Veiga. Boa abertura aqui do lado esquerdo para a subida. O apoio do Piqueires já olhou para dentro da área. Vem cruzamento na segura-trave. Bora desviada de cabeça. E fica com o goleiro Jordi. E olha o Rafael Veiga já estava ali junto com ele, hein? Se ele falhasse. E a torcida grita pela primeira vez. Olha só. Esse é o clima do jogo. Salve Espino num grande jogo. E hoje com a Edna Alves Batista no apito. Que responsabilidade para ela. Daqui a pouquinho o Sálvio fala. Olha a bola tocada. Na direita. Vem o cruzamento do Vagninho. Aníbal Moreno. Bem posicionado por ali. Ela sobra de novo com ele. E aí ele tenta fazer o lançamento. Só que errou no passe. Tudo bem, Sálvio? Boa noite para você. Olá, Lucas. Boa noite a você. Boa noite a todos. Casão, amigo e amiga da Record. Realmente uma grande responsabilidade. Décimo jogo da Edna já nesse campeonato paulista. Tem currículo. Já apitou Copa do Mundo. Mundial de clubes. Tem apito, Lucas. Agora é importante em uma semifinal. Interpretar o jogo. Interpretar o que as equipes querem fazer. Se querem onde o jogo, ela tem que ter um antídoto. Se quer acelerar o jogo, ela tem que ter a fórmula para isso. Importante se adaptar a um jogo de semifinal, Lucas. Passe na frente. Bola de primeira. Era para o Neto Pessoa. E aí ele pressionou a saída do Everton. São os primeiros movimentos. Senhora, a gente tinha prometido a palavra dos dois treinadores. Daqui a pouquinho a gente vai tentar ouvir primeiro o Abel Ferreira. E depois o Eduardo Batista. Já, já a gente vai tentar ouvir. Daí a falta. Vamos lá então que o jogo está parado. Abel Ferreira primeiro. Nós vamos procurar fazer o que sempre fazemos. Entrar fortes no jogo. Fazer um jogo sério. Jogar da nossa maneira. E esperar no final do jogo que possamos estar mais uma vez presentes na final. Contra o ataque muito rápido que a equipe do Palmeiras. A gente procurar neutralizar. Mas também jogar. Acho que só se defender também não é uma boa estratégia hoje. A gente precisa também jogar para equilibrar o jogo. E olha, é o que o Novo Horizontino está tentando fazer nesse início de partida. Marcando mais lá em cima, né? Adiantando as suas linhas. Daqui a pouco o Cazão vai falar sobre esse início de jogo. Aí o Piqueires. Bola recuada de longe. Fala, Cazão. Lucas, posso deixar uma pergunta no ar? Claro. É o seguinte. Quanto tempo faz? Vamos ver se alguém lembra. O último jogador que joga aqui no Brasil. Que foi fazer uma excursão com a seleção brasileira. faz um gol, faz dois gols em duas seleções fortíssimas e volta para jogar o Campeonato do Paulista. Pois é, rapaz. Olha, eu não lembro. Nem eu lembro. Porque os jogadores saem tão cedo daqui que eu não me lembro. Nos anos 80, 90, 70 era normal. Todo mundo jogava aqui. Os caras saiam, ganhavam o jogo e voltavam. Hoje cada vez mais cedo, né? Olha que privilégio nós temos. O Ender que jogando ali. O garoto que fez um gol em um Ender. Com o Santiago Bernabeu jogando a semifinal do Campeonato do Paulista. Sem dúvida. Passou a ser um dos grandes destaques, não só do futebol brasileiro, como agora do futebol mundial, né? Subiu de patamar agora o Ender, né? É outro patamar agora para o atacante do Palmeiras. E olha, já vivendo aí um clima de despedida quase, né? São os últimos jogos do Ender e que o torcedor do Palmeiras querendo aproveitar. Porque em julho, quando ele completar 18 anos, ele vai embora. Vai para o Real Madrid. Então, pode ser o último título, inclusive, do Ender. Se o Palmeiras chegar à final, ganhar do Santos. O último título dele com a camisa do Verdão, né? Então, o torcedor está querendo que isso aconteça. E o lance é o seguinte. Ele já fez o primeiro gol dele no Santiago Bernabeu. Ele vai chegar já com um gol. Já tendo um gol, né? Na sua conta. Realmente um belíssimo gol. E pela seleção brasileira contra a Espanha, né? Não é qualquer amistoso, né? É um dos maiores jogos do futebol mundial. É Brasil e Espanha. Olha a bola tocada. Do lado esquerdo, Rafael Veigulhou para dentro. Dá-lhe cruzamento é para o Flaco Lopes. A bola passa pelo Jordi também. Vai sair do outro lado. Acabou saindo. Tiro de meta favorecendo o novo horizontino do técnico Eduardo Batista. Chegamos a cinco minutos. Bola rolando. Primeiro tempo de jogo para você. E hoje nós temos a Janice de Castro trazendo as informações do Palmeiras. Tudo bem, Janice? Boa noite. E Lucas, uma ótima noite para você e para quem acompanha esse jogão de bola aqui na Record. É o Palmeiras disputa semifinal do Paulistão pela décima primeira vez seguida. E o maior reforço essa noite, claro, é a volta do Allianz Parque. O Palmeiras não perde um jogo em casa no Paulistão há quase três anos. São 27 partidas de invencibilidade. Ontem o time treinou aqui, se ambientou ao novo gramado. E até o Abel Ferreira participou do tradicional rachão e testou o campo. O destaque do time, claro, é ele, né? É o garoto Hendrick, de 17 anos. O Paulistão é a última chance de título do atacante no Verdão. Já que em julho, como você disse bem, Lucas, ele vai embora para o Real Madrid. E olha o Hendrick aí, né? Participação dele. Sempre que ele toca na bola, a galera vibra mais ainda. O torcedor do Palmeiras já gostava dele agora mais ainda, né? E a falta marcada favorecendo o time do novo horizontino. A Edna de longe acabou marcando. Houve uma reclamação ali do Giovanni querendo o cartão no lance, ó. Para o Aníbal Moreno. E aí eu vou perguntar para o Sálvio. É a bola, é, falta para cartão ou não, Sálvio? Não, Lucas. Não está muito. A Edna fez esse gesto, ó. Estava em direção à linha lateral, não estava em direção ao gol. E em semifinal, Lucas, o árbitro tem essa prerrogativa. Pode analisar melhor o jogo. Não tem que iniciar já mostrando o cartão e gastando o cartão. Só falta. Vem o lançamento na direção do Neto Pessoa. Ele tenta o cruzamento. A bola prensada ali acabou saindo. E a gente vê no detalhe o Abel Ferreira. Ele se divertiu muito no rachão de ontem, né? Testou o gramado. Deu roleio e tudo, né? O goleiro pegou. Enfim, realmente o Abel Ferreira testou o gramado. E eu queria saber do Cazão o seguinte. Você está achando que a bola está rolando normalmente? O gramado está tranquilo? A gente vê daqui de cima, né, Cazão? Mas pelo que você está vendo, está tudo bem? Está tudo legal. Acho que está rolando. Os dois times estão jogando. Estão conseguindo tocar bola. Estão fazendo jogadas com bola no chão, jogadas aéreas. Eu não estou vendo problema nenhum. Tem que ver os caras no intervalo se vão falar alguma coisa. Vamos ver o Mike. Ele com o Hendrick. Movimentação do Aníbal Bonelo pelo meio. Bola para ele. Está aí o argentino dominando, tocando. Tentou a abertura do lado direito. A bola longa demais acabou saindo. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Chegou o Centro Um Essencial. Com nutrientes essenciais a um preço essencial. Por R$ 39,90. E quem traz as informações do Novo Horizontino é o repórter Jean Brandão. Tudo bem, Jean? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão ligadinhos no futebol aqui na telinha da Record. Foram 10 dias de preparação do Novo Horizontino para este jogão contra o Palmeiras. Nenhum desfalque. O time vem com força máxima. A mesma escalação da equipe que eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista. Vai lá, Lucas. Olha o Hendrick dominando na entrada da grande área. Ali Bobonino tentou bater. Bola sobrou. Zé Rafael bate. Bora desvia. Vai nas mãos do goleiro Jordi. Completa Jean. Só para dizer também que o destaque do time é o camisa número 10. O meia Rômulo. Meia de criação. Crack do time. Que foi vendido para o Palmeiras. Mas só vai vestir a camisa do Verdão ao final do Campeonato Paulista, Lucas. Pois é, tem o Rômulo, né? O número 10 do time do Novo Horizontino. Já acertou por 5 anos com o Palmeiras, né? Vamos ver o comportamento dele hoje em campo. Aí eu toquei a cabeça do Piqueires. Bora, vai direto para fora. Tiro de meta favorecendo o Novo Horizontino. E olha a enquete aí, ó. Quem passa para a grande final, hein? Palmeiras ou Novo Horizontino? É, qual o time que vai chegar a grande final? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. E aí você vai poder votar, né? É a enquete aqui no Paulistão da Record. Você apontando a câmera aí para o QR Code que aparece na tela. Votando. Quem que vai pegar o Santos, hein? O Santos que passou ontem jogando bem, né? Contra o Red Bull Bragantino. Vitória por 3 a 1 do Santos. Se for o Palmeiras, o segundo jogo é no Allianz Parque, né? Agora, se for o Novo Horizontino aí, o primeiro jogo é em Novo Horizonte. E o segundo jogo acontece na Vila Belmiro. Santos que já determinou, né? Já decidiu que o jogo que terá o mando de campo da final será na Vila Belmiro. Olha o Hendrick. Ele tentou dois dribles ali no segundo drible e foi desarmado. Na sequência, a falta do Luan. O Custida reclamou, mas a falta está marcada favorecendo o Tigre de Novo Horizonte. Novo Horizontino que não perdeu para nenhum time grande até agora nesse campeonato paulista. Inclusive, na primeira rodada em Novo Horizonte, enfrentou o Palmeiras. O empate 1 a 1. E, lembrando para você, né? Depois de um empate também por 1 a 1 contra o São Paulo, nas quartas de final, o Novo Horizontino eliminou o São Paulo nos pênaltis, né? Chegando aí essa semifinal. Bola para ninguém, o Everton vai para a reposição pelo Palmeiras. Até hoje pela manhã, mais de 36 mil ingressos já tinham sido vendidos, né? Para essa semifinal. Então, com certeza, temos mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque hoje. Para essa volta, esse retorno do time. Olha o Flaco Lopes. Lopes conseguiu dar uma caneta no adversário ali. Ficou desconcertado o jogador do Novo Horizontino, hein? Jogadaça aí do argentino Flaco Lopes. Ele é o artilheiro do campeonato, tem 10 gols e dificilmente será alcançado, né? Vamos para a cobrança de lateral que favorece o Palmeiras. Vai o Marcos Rocha, vai levantar a grande área na cobrança de lateral. A gente viu o Murilo ali dentro da pequena área, bem perto da linha de fundo também, se posicionando. Marcos Rocha, o capitão do time, levantou a grande área, subiu o Murilo. Melhor para o zagueiro do Novo Horizontino. É escanteio para o Verdão. É, a torcida gritando. Torcida incentivando, querendo que o gol saia logo no início. Tem muita gente aí de branco dentro da área, muita gente também do Novo Horizontino. Vamos lá para a cobrança de escanteio do lado direito. É, a movimentação é muito forte dentro da pequena área, vem o cruzamento. Tirou dali o César Martins de cabeça. Sobra do Aníbal Moreno, é o último homem. Faz o levantamento na grande área, Jordi saiu, acabou atingindo o Luan. Luan levou a pior no lance. E aí um lançamento longo na direção do Romulo. Olha ele aí, vai jogar pelo Palmeiras depois do campeonato. Romulo passou, cruzamento, tira dali de qualquer maneira. O Piqueires, bola voltou para o Novo Horizontino. Vem o chute para o gol, o Heverson pegou, Romulo. Escanteio que favorece o Novo Horizontino. Primeiro no chute do Heverson, olha só. Ele bate para o gol, o Everton soltou. De uma forma até esquisita, né? O goleiro do Palmeiras acaba soltando. E na sequência, escanteio para o Novo Horizontino. Chegamos agora a 13 minutos de bola, rolando o primeiro tempo. É, continua 0 a 0. Lembrando que o empate vai para os pênaltis, né? Heverson está por ali, o Romulo também. Agora ele deixou para o Romulo fazer a cobrança da bola. Parado no Horizontino, tentando chegar com perigo. Tem o cruzamento na segunda trave. Toque de cabeça, o Everton salvou! Vai no cantinho esquerdo e consegue espalmar pela linha de fundo. Está aí a repetição. O Novo Horizontino está melhor, hein, Lucas? Está mais agressivo que o Palmeiras. Olha essa jogada. É, cabeçada do Neto Pessoa, né? Que atacante. Vai o Romulo de novo para a cobrança do escanteio. Levantou na grande área, o desvio de cabeça. E a bola vai direto para fora. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. Walter Casagrande Júnior. Vamos chegar a 15 minutos desse primeiro tempo. Novo Horizontino. Você falou, está melhor no jogo, Casão? Está melhor no jogo também. Tem mais a vontade que o Palmeiras, no esquema tático. O Eduardo está fazendo um ótimo trabalho no Novo Horizontino. E ele está fechando todas as jogadas do Palmeiras. Congestionando o meio campo. Mas não está renunciando ao ataque. Muito pelo contrário. Quando tem possibilidade, está agredindo. E as duas chances melhores foram do Novo Horizontino. Uma seguida da outra. Vamos lá com o Zé Rafael. Tocando mais atrás. Está aí o Luan. Movimentação do Murilo do lado esquerdo. Ele prefere o Marcos Rocha. Lançamento é na direção do Flaco Lopes. Peléu para a defesa do Novo Horizontino. Aí você está vendo o César Martins. Aníbal. Aníbal Moreno. Movimentação do Zé Rafael pelo meio. Palmeiras tentando ficar mais com a bola nesse momento do jogo. Rafael Veiga. Olha para os companheiros. Está difícil. Rolou no meio. Marcação é forte por ali. É cavadinha. O Flaco Lopes chegou um pouquinho atrasado. Aí o Murilo também veio da seleção brasileira. Veio no avião da Leila Pereira. Esse jogo tão importante do Campeonato Paulista. Mostrando que o Palmeiras está muito afim de conquistar o tricampeonato. Que não acontece desde 1934. São 90 anos que não acontece o tricampeonato do Palmeiras. Olha o Rafael Veiga. Ele tocou nas costas ali do Piqueires. Murilo. Aí o Luan. Abertura de jogo na direita. Marcos Rocha está por ali. Tenta fazer o cruzamento. Bola era para o Flaco Lopes. Melhor para a zaga de novo do novo horizontino. Mas o Palmeiras pega o rebote no campo de ataque. Continua com a posse de bola. Vem o Murilo. Aníbal Moreno. Movimentação outra vez do Marcos Rocha. Levantamento na grande área na segunda trave. Na verdade foi um balãozinho para dentro da área. E a saída do Jordi. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Saque rápido. Depósito via PIX. Bônus de 100% até R$ 500. Jogue na nova era. Jogue na Novibete. Aí o Heverson ficou sem a bola. O Mike foi lá. Brigou. Acabou perdendo. Era dividido. Olha o Neto Pessoa. Augmentação do Vagninho pelo meio. O Romulo também está chegando. Cruzamento. Bola vai chegar para o Romulo. Bateu para fora. Perde a chance o Romulo. Aos 17 minutos. Primeiro tempo. Olha como o Vagninho escorrega. Mas o Romulo chega. Já chegou batendo de primeiro. E errando o alvo. Ele que está jogando contra o time. E ele vai representar logo depois do Paulistão. Hein, Cazão? Quase 18 minutos. As três jogadas mais perigosas da partida. Foram no Novo Horizontino. Está marcando melhor que o Palmeiras. Está saindo com muita velocidade. O Palmeiras está deixando espaço atrás. Porque o Novo Horizontino está traindo. Está traindo. Está tentando roubar a bola e sair em velocidade. O jogo está perigoso. O Palmeiras tem uma armação tática muito melhor. Tem jogadores mais técnicos. Mas o funcionamento do jogo no Novo Horizontino está melhor. Palmeiras com um pouquinho mais de posse de bola. 58% contra 42% do adversário. Um pouco mais de posse de bola. E olha, chamando a atenção para você da nossa transmissão digital. Sabia que lá no Play Plus e no R7.com também tem Palmeiras e Novo Horizontino? Claro, com aquele trio que você está acostumado. Silvio Luiz, bola, carioca. Uma transmissão diferente, irreverente. Divertida para você. Vai lá e dá uma olhadinha no que eles estão aprontando. Olha o Mike. Olha o Mike. Vai tentar ganhar. César Martins no alto. Levou a melhor para o Novo Horizontino. Murilo. Bate e rebate. Deu sorte. Murilo. Ainda ele. Prendeu. Edna paralisou o jogo e marcou falta em cima do Rafael Veiga. Aí o Luizão foi lá reclamar. O Marlon também. Mas a falta está marcada. Era a bola parada. O Palmeiras tentando chegar com perigo. Olha a repetição. E aí, Sálvio. Houve a falta? Houve sim. Causou impacto. Quando ele puxa, derruba o jogador do Palmeiras. Falta bem marcada. Sálvio Spínora de olho na Edna Alves Batista. Olha aí. Vários jogadores do Palmeiras combinando. Será que vai ter uma jogada ensaiada? O Entre que vai lá também. O Piqueires. Lucas, a tarde de hoje eu estive conversando com o Luiz Ramalho. E tem várias frases. E uma delas é a bola pune. A bola pune. O Novo Horizontino teve três chances mesmo de fazer um gol. E agora tem essa bola parada para o Palmeiras. Se tomar um gol, quebra totalmente os planos do Eduardo. E vai ter que modificar o planejamento tático. Sem dúvida. Quatro jogadores do Novo Horizontino montando a barreira. A barreira que está protegendo o canto direito do goleiro Jordi. Rafael Veiga. Estava ali. E o Piqueires também. E o Piqueires agora pega a bola. Dá uma ajeitada. Preocupação do goleiro do Novo Horizontino. Estamos chegando já a 20 minutos de bola. Rolando o primeiro tempo no Allianz Parque. Nada de gol. Zero a zero. Será que vai ter cobrança direta ou bola levantada para a grande área? Vamos ver agora, né? Piqueires. Ele bateu direto. A bola tocou na barreira. Vai sobrar ainda com o Palmeiras. Na direita. Mike no cruzamento. A bola desviou. E saiu. Linha de fundo. Escanteio para o Verdão. Você viu ali que a bola bateu no volante Giovani. Bom volante, né? Da equipe do Novo Horizontino. O jogador fica caído. O jogador do Novo Horizontino. Parado o jogo por causa disso, né? Futebol na Record. Sua paixão em campo. Dia 22 de abril. 15 para as 11 da noite. Estreia a nova temporada de A Grande Conquista. O reality completasso da Record. Com a apresentação da Raquel Xerazade, né? Não perca a nova temporada do reality A Grande Conquista. Vamos lá para a cobrança de escanteio. Rafael Veiga. Mais uma vez vai ele para a cobrança. Na bola parada o Palmeiras tentando chegar com perigo. Na primeira trave, Vagninho. Subiu para afastar o perigo. O Marcos Rocha respondeu para o Palmeiras. Bora estar viva na entrada da grande área. Aníbal Moreno. Faz o domínio. A marcação forte do Giovani para cima dele. Aníbal. Um pouquinho mais atrás. Aí o Palmeiras começa com o Piqueires. Ainda aqui pelo meio. Movimentação do Luanda. Aí para o Marcos Rocha. Que faz um dos três zagueiros. A linha de três zagueiros do Palmeiras. Lembrando que o Gustavo Gomes, já recuperado hoje, está no banco de reservas. Pode, quem sabe, entrar se o Abel Ferreira quiser assim. O Gomes, que era o titular dessa linha de três zagueiros. Olha a roubada de bola acontecendo. O Heverson foi esperto. Roubou. Neto Pessoa. Domina. Ele bate para o gol. Acaba jogando longe ali do gol do Everton. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Quando o MEC te pega, pega um MEC no app com frete grátis. Você viu ali o torcedor que ficou com a bola, né? Ele já estava, inclusive, pegando o celular para dizer, ó, vou tirar uma foto aqui. Vou postar nas redes sociais. Porque a bola caiu nos meus braços. 22 minutos e meio. Chegamos a metade desse primeiro tempo. Nada de gols. Zero a zero. E olha, falar em arquibancada, torcida, a bola caiu lá. Vamos com o Márcio Canuto. Onde está você, Canuto? Boa noite. Como sempre, no meio do povo, que está na expectativa do gol. Quem você acha que vai fazer gol? Hendrick. Quem é a cara do Palmeiras atual? Melhor que o Romário. Hendrick. Hendrick, me diga uma coisa. Você está para confiar em você? Lógico. Deitei em Wembley. Vou deitar hoje no Alias Park e trazer a final para o Palmeiras. Avante, senhor. É o verdadeiro cara do Hendrick. Vai, eu te amo. Ana, eu te amo. É, está aí o torcedor, torcendo pelo Hendrick. Olha o Vagninho. Está chegando o novo Horizontino com o perigo, hein? Neto Pessoa, ele girou para cima da marcação. E a Edna marca a falta, que favorece o time de novo. Novo Horizonte. A Bel Ferreira reclamou, que era a opinião do Sálvio. A gente tem sempre, né? O replay aqui para tirar dúvida. E aí, Sálvio? A Edna pintou atrasada, por isso que deu a reclamação. Mas foi falta. Olha lá, como ela demora para pintar. Parece que vai querer descer ao jogo de seguir. Mas tem um contato, que é um contato faltoso. Lembrando que tem aquele monitor ali que fica do lado do banco de reservas. O Abel Ferreira está olhando para o outro lado, né? Aí ele se olha do telão também, porque a imagem dele chega do telão do estádio. Enfim. Se ele não está reclamando, não é o Abel Ferreira, né? Ele está sempre ali, meio de mau humor, reclamando. Esse é o jeitão dele. Falta, favorece o novo Horizontino. Everson se posicionou para a cobrança. Vale uma vaga para a decisão do Campeonato Paulista. Olha que bela imagem, né? A barreira vai proteger o canto esquerdo do goleiro Everton. Que já teve trabalho hoje, já teve que fazer boas defesas. Já tomou susto hoje. São quatro jogadores a barreira. O homem de fora aqui é o Piqueires, né? E o Everton está pedindo para chegar um pouquinho mais ali para o lado. Você vê o spray aí da Edna. Para onde tem que ficar a barreira. Pode ser um bom momento, hein? Vamos ver essa cobrança de falta que favorece o novo Horizontino. Pode até ter levantamento para a grande área também. Ou cobrança direta para o gol. Aí o chute, a bola desviada na barreira. É esse canteio que favorece o novo Horizontino. A cobrança não foi das melhores, não, né? A cobrança do William Lepo. Vai o Romulo para a cobrança. Escanteio do lado direito para o novo Horizontino. 25 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque. Romulo que já teve a chance dele também no jogo. Aí faz o cruzamento. Jogou do peito ali do Piqueires. Outra vez o Romulo. Toca de primeira. Mais atrás. Heverson. Vem levantamento na grande área. Bola comprida demais. Acabou saindo do outro lado. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Golhada de ofertas BYD, BYD Dolphin e BYD Sun Plus. Com condições para você entrar em campo de carro novo. BYD, construa seus sonhos. Fala, Janice. Vocês estavam aí falando do Abel reclamão, né? Esse ano ele não foi expulso nenhuma vez. Está mais calminho. Aliás, nenhum jogador do Palmeiras foi expulso nesse campeonato. Nada de cartão vermelho. É o time mais disciplinado da competição, né, Salve? É verdade, ô Lucas, Janice. E aí é bom para arbitragem, né? Porque a gente vê que não tem tido muito trabalho, tem sido econômico, mas tem sido um Palmeiras desse paulistão, um Palmeiras disciplinado. Lateral que favorece o Novo Horizontino. Aliás, o Palmeiras mais disciplinado, o único invicto do campeonato, né? E o Palmeiras que tenta, pela quarta vez na história, um título paulista invicto, né? A última vez aconteceu em 1972. Olha o William Lepo. Vem o cruzamento por baixo. O Luan, bem posicionado, tirou cedendo mais um lateral para o Novo Horizontino. É para quem esperava o Novo Horizontino, né, fechadinho lá atrás, esperando o Palmeiras. Tá aí, ó, tá tomando iniciativa. Marlon. Bola vai direto na rede, pelo lado de fora. E você viu também o técnico Eduardo Batista. Vale uma vaga para a final para enfrentar o Santos, né? Santos já tá de boa, já tá na final do campeonato. Tá esperando o seu adversário. Por enquanto, com esse empate, teremos a disputa nos pênaltis, né? E olha, o Abel Ferreira não tem um bom retrospecto, né? Mas o torcedor do Palmeiras não quer nem ouvir falar disso. Olha que boa bola do lado esquerdo. Mike por ali, Luan. Um se atrapalhou com o outro, mesmo assim, a bola ficou no Hendrick. Olha como ele bota na frente. Tem a habilidade, é liso, é audacioso, é inteligente. Hendrick vai para o chão, perde a falta. A Edna, com certo atraso, ela tá atrasando um pouquinho a marcação, mas marcou a falta em cima do Hendrick. Lucas, só para completar a história, aquele time de 72, empatou 0 a 0 de São Paulo. A última rodada foi campeão. Tava invicto, né? Leão, Eurípulo, Espereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César e Ninho. Era a segunda academia de Oswaldo Brandão. Rapaz, o Cazão tem que me amore, hein? Não, mas esse time, mesmo eu sendo corintiano... Não, que entrou para a história, né? Foi o primeiro time que eu gravei, que eu decorei, sem ser o do Corinthians de 78. Foi esse do Palmeiras. Mas, ô, Cazão, em 72, você não era nem nascido, Cazão. Nossa, pô, já tava assistindo, juntando figurinha, jogando botão e tudo mais. Bons tempos, é, bons tempos. Vamos chegar a quase 29. Olha o Rômulo, do lado esquerdo, o cruzamento é bom. Neto Pessoa na entrada da grande área. Ele bate para o gol para fora! Levou um susto de novo o goleiro Everton. Jogada que começa pela esquerda com o Rômulo. Ele viu pelo meio o Neto Pessoa. Ele só dá uma ajeitada e, ó, bate para o gol e pediu um desvio do Everton. Vamos ver se houve. Opa, parece que houve de leve ali. Um toque de raspão do Everton. Mas a Edna marcou tiro de meta. Lucas, vamos chegar a 30 minutos. É isso. O Jordi só pegou na bola cortando cruzamentos. Não foi nenhum chute perigoso. O Palmeiras não teve nenhuma grande chance de gol. ao contrário do Novo Horizontino. Porque essa aí é a quarta chance mesmo, clara, de gol, né? Chutando perigosamente no gol do Everton. É, e o torcedor do Palmeiras, que estava muito agitado nas arquibancadas, agora já está um pouquinho mais preocupado. Dá para perceber a preocupação do torcedor do Palmeiras, né? Vamos à informação. E não é hoje que esse time do Grêmio Novo Horizontino está fazendo um jogo fora da curva, não. No ano passado, faltou um pontinho para o Novo Horizontino subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Muito pouco, né? Apenas um ponto para estar na elite do futebol brasileiro. E neste Campeonato Paulista também foi muito bem. Já sigo com a informação, Lucas. Olha o Rafael Wenger. E ele ajeita a pate para o gol. Mas bateu fraquinho. O bala ficou com o Jordi. Fala, Jean. Neste Campeonato Paulista, você falou, né, sobre os empates contra o Palmeiras e também contra o São Paulo. Mas venceu o Corinthians por 3 a 1. Venceu o Santos por 2 a 1. E fora de casa, teve apenas uma derrota. Ou seja, Grêmio Novo Horizontino é o osso duro de Rua, Lucas. Verdade. E está mostrando isso, né? Que é realmente... Mas o torcedor do Palmeiras faz a diferença. Está querendo fazer a diferença de novo, né? Está cantando mais forte agora. Percebe que o time precisa do torcedor, do apoio da nossa torcedora do Palmeiras. Está dando um show o torcedor palmeirense, hein? É a volta para casa, né? Allianz Parque de volta. Gramado Novo. Diferente. Olha o lançamento na direção do Mike. Ele domina com a perna direita. Tirou dali o César Martins. Chegou o Mike ali para fazer o domínio. Olha o Hendrik. Tentou procurar o Mike. Marcos Rocha por ali. Vem cruzamento. A defesa tira mais uma vez. Sobra do Neto Pessoa. A Edna marcou falta. Que favorece o Novo Horizontino em cima do Rômulo. E essa situação, hein? Casão do Rômulo jogar contra o Palmeiras. Ele pode amanhã ter que se apresentar ao Palmeiras, né? Se o Novo Horizontino for eliminado. Situação estranhíssima. Alguma coisa tinha que evitar esse tipo de situação. Porque deixa o jogador em constrangimento. De alguma maneira, sempre vai deixar. Mas ele está fazendo uma ótima partida até agora. É um dos principais jogadores da partida do Novo Horizontino. Você lembra que eu falei que o Novo Horizontino tinha que fazer uma partida brilhante? Para conseguir passar pelo Palmeiras? Até esse momento está. Pois é, demonstrando todo o seu profissionalismo, né? O Rômulo fazendo realmente uma grande partida. Se esforçando bastante. Muita gente ficou preocupada até com o comportamento dele em campo. Se ele ia para cima realmente do Palmeiras. O que ele ia fazer? Será que ele vai comemorar se fizer um gol? Tem tudo isso, né? Aí o Murilo. Arriba o Moreno. Chega até o Luan. Tenta acelerar o jogo na direita. Por ali o Hendrik. Faz o domínio. Prende bola. Está muito congestionado por ali. Aníbal Moreno. Marcos Rocha. A bola passa pelo Luan, mas não passa pelo Murilo. Tem o Zé Rafael aberto aqui na esquerda. Bola para ele. Só que o Palmeiras está errando alguns passes. E esse passe é muito curto, né? Não dá para errar esse tipo de jogada. O torcedor ficou na bronca e com toda a razão. Olha aí o Eduardo Batista. França de lateral já aconteceu. Passe muito na frente para o Vagninho. O Murilo pegou na frente ali. Hendrik. E aí o Mike passou. A bola passou nas costas dele. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Chegou o Centrum Essencial. Com nutrientes essenciais a um preço essencial. Por R$ 39,90. Olha o torcedor palmeirense aí. Está preocupado, né? Por enquanto, 0 a 0. Lacarque leva para os pênaltis. Mas tem muito jogo ainda. Aí o Hendrik. Não conseguiu subir. Marcos Rocha. Ele com o Neto Pessoa. Último toque foi do jogador do Novo Horizontino. Lateral já cobrado pelo Marcos Rocha. É a semifinal do Paulistão. Você acompanhando ao vivo na tela da Record. Para todo o Brasil. Record pelo terceiro ano consecutivo. A casa do Paulistão. E olha, vem aí as duas finais, hein? Serão dois grandes jogos nos dois próximos domingos. Próximo domingo, 18 horas. Já tem a primeira partida da final, hein? E aí se der a Palmeiras vai ser na Vila Belmiro Santos. E Palmeiras o primeiro jogo. Primeiro cartão amarelo da partida. Para o Luizão, hein? Número 25. E a gente vai rever o lance. E aí, salve o... Luizão falou que cometeu só duas faltas no jogo, né? Mas às vezes quando comete uma só já é para cartão. A gente vê que é por trás. Sem ter a disputa da bola. Foi o critério que a Edna adotou. Para mim o cartão amarelo foi bem aplicado. Mais uma vez o Hendrik caindo por ali. Está difícil para ele jogar. Muito marcado. Aníbal Moreno. Luan, obrigado a recuar com o goleiro Everton. Chutão para frente. Para ninguém. Bola fica de graça com o novo horizontino. Chegamos a 35 minutos. Primeiro tempo de jogo no Allianz Parque. Esse intervalo aí, né? De dois meses que o Palmeiras saiu do Allianz Parque. Fez quatro partidas na Arena Barueri. E aí foram três vitórias. Um empate. E o empate foi contra o Corinthians, né? Naquele jogo em que o Corinthians acabou numa cobrança de falta fazendo o gol no finalzinho. Com um a menos em campo. O Palmeiras tinha tudo para ganhar aquela partida, né? Com dois a menos em campo, né? Fala errada para o William Lepo. De graça com o Piqueires. Tem pressa o Piqueires para a cobrança do lateral. Claro que o Palmeiras é o favorito dessa semifinal. Mas enfrenta o time guerreiro, né? O time do novo horizontino. Que passou pelo São Paulo. Vem fazendo um grande campeonato. Mike, Hendrick. Bola não saiu, não. Mike, tá valendo. Hendrick de novo. Bom toque de bola. Mike para o Hendrick. Jogada é boa. Ele cai dentro da área. E a Edna marca só o tiro de meta que favorece o novo horizontino. Mas olha, a tabela saiu, hein? Tabela bonita. Futebol na Record. Sua paixão em campo. O Salomão é meu marido. É. E agora o seu marido tá sendo coroado. E você tá aqui sozinho e com o filho dele pra criar. O que você tem até amanhã pra fazer o Salomão te assumir. Senão, você vai com a gente pra mão. Então não perca. Amanhã às nove da noite você fica com a edição especial da série Reis. E dia 22 de abril estreia a décima temporada somente com episódios inéditos, hein? É. Não tá valendo aí, não? O que que houve aí? Não deu pra entender, né? A Edna agora tá mostrando alguma coisa fora de campo. Reclamação muito grande, principalmente na comissão técnica do novo horizontino, do Eduardo Batista. Tá achando a Edna confusa nesse primeiro tempo ou não, Salvio? É, agora eu não sei se tá certo ou tá errado, mas quem interferiu foi o Douglas Marques. Quarto árbitro. Acho que a Edna marcou um lateral e acho que ele informou pra ela que estava invertido. E ela mudou e teve a reclamação. Precisava ter uma imagem melhor pra ver de quem foi o arremesso lateral. Agora, é fato que ela tem apitado um pouco atrasado. Mas o jogo tá doce pra arbitragem, viu, Lucas? Não tem tido grandes decisões, grandes problemas, não. Volta favorece o Palmeiras já cobrada pelo Marcos Rocha. Aí o Luan. Olha da onde o Luan recuou pro Everton. Claro que a torcida não gosta, né? Essa bola recuada muito lá atrás, o torcedor não gosta. O Everton. Aí tenta fazer uma ligação direta com o Flaco Lopes. Acabou não dando certo. Defesa do novo horizontino é muito arrumada, né? Toca ali cabeça do Neto Pessoa. Romulo tava pedindo, o Vagninho tentou chegar. Primeiro o Piqueires. Daí pro Everton. Olha lá que ficou. Acabou enganando ali o zagueiro Chico. E lançamento na direção do Romulo. Já tentou dar uma ajeitada por ali. Ficou de graça com o Giovani. Daí pro Marlon. Movimentação do novo horizontino no campo de ataque. Edna muito perto do lance. Não marcou nada, não. Mandou seguir. Outra vez recuou pro Everton. Cada vez. O que acontece? Essa bola atrasada pro Everton. A torcida reclama. Aníbal Moreno. Olha o Flaco Lopes. Heverson. Bate pra frente de qualquer maneira. Aí o Romulo tentou dominar, mas saiu com o bolo e tudo. A torcida reclama, porque eles tão atrasando muito a bola pro Everton e não é pra recomeçar uma jogada. É pro Everton dar um chutão. Olha aí. Olha que passe bonito pro Rafael Veiga. A saída do Jordi. Completa, Cazão. Não, é isso. O esquema de hoje no futebol, os jogadores atrasam muito a bola para o goleiro, mas pra recomeçar uma construção de jogada. E nesse caso do Palmeiras, foram duas ou três atrasadas, mas não foi pra recomeçar uma jogada. Foi pro Everton dar um chutão. Aí a torcida começa a chiar mesmo, né? Tá fazendo um leilão da bola, né? Zé Rafael. Bora com o Murilo. Movimentação do Luan. Ela chega na direita com o Marcos Rocha. Tenta o lançamento em profundidade. Bola comprida demais. Melhor de novo pra defesa do Novo Horizonte. No Romulo vai brigar pela bola, ó. Tentou um lençolzinho, mas o Aníbal Moreno estava bem posicionado. Olha pros companheiros. Tá difícil, não tem ninguém desmarcado. Zé Rafael dominou. Prendeu na pé na direita. Deixadinha com o Hendrick na fogueira. O Hendrick acabou perdendo a bola. Torcedor vai se irritando. Quase 40 minutos do primeiro tempo. Vale uma vaga na decisão. Vale um tricampeonato que não acontece há 90 anos pro Palmeiras. E vem Novo Horizonte de novo. Vagninho arrancando pela direita. Neto Pessoa tá pedindo. Vagninho. Aí chegou o Piqueiresi. O William Lepo tava por ali também. Lateral para o Novo Horizonte. E aí o Flaco Lopes reclama. está dizendo que não, que o lateral era do Palmeiras. Houve a reclamação do atacante do Palmeiras do artilheiro do campeonato. O Flaco Lopes tem 10 gols. William Lepo levantamento na grande área. Luan subiu. Bola vai ficar pro Mike. Aí ele sai na base do chutão. Vamos ver o Flaco Lopes. Bola não tá chegando no Flaco Lopes. Tá difícil pra ele o jogo. No horizonte o time tá tomando conta do jogo. Além de estar jogando melhor com o Palmeiras, o Palmeiras tá errando muitos passos. Tá errando domínio de bola. Olha aí. Olha a jogada. Olha o William Lepo. A tabela saiu. Bonita jogada. Ele dribla pra cima do Piqueiresi. Ainda o William Lepo domina. Tá bem solto em campo o time do Novo Horizontino. Agora chegando pro Giovani. Ameaçou bater na entrada da grande. Ele bate pro gol e acaba jogando pra fora. Em abril a competição musical da Record está de volta. Não perca a nova temporada do Canta Comigo com a apresentação do Rodrigo Faro. E olha aí. Torcedor do Novo Horizontino. Tigre de Novo Horizonte. Com a torcida agora se manifestando. E o torcedor do Palmeiras fica quieto, né? Tá vendo que esse primeiro tempo não está sendo bom do time da casa. E aquela história. Vale uma vaga na final do Campeonato Paulista. Quinta final seguida do Palmeiras. Novo Horizontino querendo estragar a festa do torcedor palmeirense no Arias Parque. Olha o toque de cabeça. O Hendrik chegou. Ganhou. Cruzamento. Jordi. Tirou dali. Tira a zaga com o Chico. Houve uma trombada ali dentro da área. O torcedor ficou reclamando o pênalti. Olha o Piqueires. Falta do Neto Pessoa para cima dele. É jogo bastante movimentado. Você vê que a gente tem aí o Abel Ferreira tem o Rony o Gustavo Gomes Caio Paulista o Lázaro também Gabriel Menino Richard Rios que estava com a seleção colombiana também voltou. São várias as opções do Palmeiras no banco de reservas. Opções que não faltam, né? E a gente tem aí o banco de reservas do Novo Horizontino. Aí as opções não são tão boas assim mas o Eduardo Batista também deve mexer no segundo tempo. Lucas. Janice. É, o Abel está preocupado já mandou o time inteiro de reservas para o aquecimento e olha só essa é a quarta vez que Palmeiras e Novo Horizontino duelam em mata-mata. Vai ficar com você, Lucas. Olha o cruzamento Jordi tranquilo saindo para fazer a defesa. Ele tentou fazer a ligação rápida e deu certo com o Rômulo. Vamos ver esse ataque do Novo Horizontino. Aí o Rômulo está muito sozinho por ali tenta fazer a inversão de jogo na direita melhor para o Piqueires. Fala, Janice. Então, essa é a quarta vez que Palmeiras e Novo Horizontino duelam em mata-matas do Paulistão, né? Se enfrentaram nas quartas de final de 2017, 2018 e 2019. O Palmeiras venceu todas. E uma curiosidade é que no estadual de 2017 o técnico do Verdão era o Eduardo Batista hoje no Novo Horizontino. Pois é, já teve uma passagem pelo Palmeiras também. Olha o Rômulo boa roubada de bola. E aí o torcedor do Palmeiras está olhando para o Rômulo. Olha, está admirado. Vai ser do Verdão depois do campeonato, né? Murilo. Saiu tabelando bonito o Murilo, mas na sequência não deu para entender esse lançamento longo, né? A bola longa demais. O Palmeiras é para esquecer esse primeiro tempo. Erra tudo. Erra tudo. Nenhum passe, não sai uma jogada. Aquela jogada do Ender ali foi mais de trombada. Olha o Novo Horizontino como joga. Vagninho com liberdade pela direita. Rolou mais atrás com o William Lepo. Olha para os companheiros. Aí prefere recuar até o zagueiro Luizão. No meio, por ali, o César Martins. Toca a bola com liberdade até o Novo Horizontino. No campo de ataque. A tabela saiu mais uma vez. Heverson por ali. Ganhou. Fica com ela. Mike caiu. Bola tocada. Mais atrás vem o chute de longe. O Everton só acompanhou. A bola saiu. Chute dele do Rômulo. Acenou até 2028 com o Palmeiras. O anúncio do Palmeiras foi no dia 20 de fevereiro. Claro que o Rômulo não esperava, o Novo Horizontino não esperava esse jogo aí contra o futuro clube dele. Contra o Palmeiras uma semifinal de Paulistão. Bola de graça mais uma vez com César Martins saindo com William Lepo. Marcação do Piqueires levou com facilidade William Lepo abre o jogo na direita para o Marlon. Vamos até 47. Vem cruzamento na segura-trave. Bola passa pelo Everton passa na boca do gol. Não tinha ninguém por ali do Novo Horizontino para aproveitar. Vamos ver o Mike tentando botar velocidade agora. Falta. Falta para cima do Hendrick. Cobrança vai ficar com o Rafael Veiga. Zé Rafael. Bora de novo com o Luan. Movimentação do Marcos Rocha por ali tem o Hendrick também pelo meio Arriba Moreno um pouquinho mais à frente vem lançamento na direção do Piqueires mata no peito bota no chão tá aí o Piqueires vem fazendo também um bom campeonato com gols importantes Piqueires acabou errando no passe bora desviou nele na sequência Eduardo Batista está aplaudindo deve estar feliz da vida com a atuação do Novo Horizontino nesse primeiro tempo e o Flaco Lopes está aí ó pedindo aproximação Abel Ferreira é levantando a sobrancelha e o Abel Ferreira né tá pensando que ele vai fazer no segundo tempo Palmeiras precisa melhorar Rafael Veiga na direção do Eric do Hendrick opa opa ele levou uma drombada ali hein caiu torcida ficou pedindo o pênalti é lance para o salve também mas veio o Romulo veio o Novo Horizontino do lado esquerdo ele prende bola Marcos Rocha vem na marcação aí ele resolve tocar um pouquinho mais atrás chegada do Heverson e aí o Novo Horizontino vai tocando bola para esperar até a chegada desse final de primeiro tempo né vai acabar o primeiro tempo no Allianz Parque passamos de 47 minutos bola lançada na área o Murilo vai atrás dela toca de cabeça evita o escanteio e a Edna nesse momento olhou para o cronômetro ela vai apitar tá aí apita o final do primeiro tempo é algumas vaias até do torcedor do Palmeiras não gostou dessa primeira etapa zero para o Palmeiras zero também para o Novo Horizontino em abril tem muitas estreias na tela da Record olha só o que vem por aí tem novidade chegando a competição musical de grande sucesso está de volta dia 14 6 da tarde na lateral esquerda jogador experiente de 32 anos e marcou um gol de pênalti contra o Agua Santa muito bem vai começar o segundo tempo são mais 45 minutos para a gente ter a definição de quem vai para a final do Paulistão Secret de 2024 está valendo o começo o segundo tempo teremos a definição do outro finalista do campeonato agora com mais 45 minutos de jogo torcedor do Palmeiras claro na expectativa na esperança do time chegar à quinta final consecutiva e claro o Novo Horizontino tentando surpreender mais uma vez eliminou o São Paulo nas quartas quer eliminar o Palmeiras na semifinal vamos saber da Janice de Castro se houve alguma alteração do Palmeiras para esse segundo tempo já já eu chamo a Janice olha o Novo Horizontino chegando com perigo pela primeira vez Neto Pessoa arrisca de pé esquerdo em cima do Everton fala Janice Lucas não nenhuma mudança é o mesmo time do primeiro tempo Rafael Veiga falou com a imprensa na saída ele elogiou a marcação do Novo Horizontino mas disse que o Palmeiras precisa se movimentar mais rápido nesse segundo tempo para fugir da marcação pesada do time de Novo Horizonte aí movimentação mais rápida foi o pedido para os jogadores do Palmeiras para esse segundo tempo o Marlon estava sentindo alguma coisa ali a Edna foi lá para ver se estava tudo bem com o jogador do Novo Horizontino parece que sim arrumou a faixa de capitão é então arrumou a faixa de capitão está tudo certo e o segundo tempo vai recomeçar a gente viu Abel Ferreira mais preocupado do que nunca e não mexeu para esse segundo tempo o Novo Horizontino mudou o desenho mudou o desenho porque entrou o lateral quando o time ataca fica 4 3-3 quando defende pode até virar um terceiro zagueiro ali mas mudou ficou mais agressivo para jogar essa partida nesse segundo tempo é o Danilo Barcelos que entrou ele entra geralmente como ala ou lateral esquerdo ele sempre joga aqui nesse nesse lado esquerdo do campo vamos ver como é que ele vai jogar nesse segundo tempo falta favorece o Novo Horizontino porque saiu o Chico exatamente que era um dos 3 zagueiros a falta foi do Luan foi com realmente o cotovelo nas costas do adversário a gente está revendo o lance merecia até um cartão aí ou não Sálvio? não apesar de não ter a disputa da bola a gente vê que o Luan realmente chega só no corpo nenhum momento ele quer disputar a bola mas não foi assim com o braço querendo agredir foi uma falta bem marcada pela Ed quero saber do Casagrande já que a gente está com o jogo parado sobre o Hendrick eu achei o Hendrick bastante discreto no primeiro tempo em casão super discreto como o time todo do Palmeiras o Flaco Lopes foi discreto e é o artilheiro do campeonato então quando não funciona a parte criativa ou a jogada de canto de lado em velocidade os atacantes sofrem porque eles esperam que o time venha chegue perto para arrumar uma jogada o Hendrick também errou muito o passe o Flaco Lopes não conseguiu segurar uma bola porque a bola também não chegava o Palmeiras foi muito mal Lucas muito mal e o Neto Pessoa continua sentindo dores nas costas mas ele vai retornar para o gramado daqui a pouquinho o Novo Horizontino vai ter 11 jogadores de novo aí bola levantada na grande área quem subiu foi o atacante Flaco Lopes ajudando a defesa aliviando o perigo aí o Marlon tocando de cabeça bola chega na direita para o Vagninho gira o corpo tenta achar o espaço rolou mais atrás William Lepo domina ele com o Piqueires último toque do Lepo lateral para o Palmeiras o Palmeiras que não perde um jogo pelo Paulistão como mandante há quase 3 anos a Janice trouxe essa informação desde 2021 quando perdeu para a Inter de Limeira o torcedor não quer que isso aconteça hoje de jeito nenhum esse tabu continue o torcedor do Palmeiras mas esse empate aí 0x0 leva para os pênaltis o torcedor deve estar nervoso hein Canuto é o nervosismo mas o torcedor está cantando o hino está na expectativa de um segundo tempo melhor do Verdão vamos ver olha o Marcos Rocha acionado aqui pela direita já passou o Hendrick pedindo boa bola no meio para o Aníbal Moreno ele tenta se livrar da marcação rolou no meio Rafael Veiga ajeita Piqueires prendeu tentou fazer o cruzamento a bola bateu nas costas ali do William Lepo voltou para o Piqueires tentando o levantamento de novo bola desviada o Lepo toca de cabeça outra vez lateral para o Palmeiras chegamos a 50 minutos de jogo 5 minutos do segundo tempo todo o Palmeiras no campo de ataque olha só aí o Luan vale uma vaga para a final jogadores do Palmeiras vão para o aquecimento jogadores que você vê aqui na beira do gramado tem Richard Rios tem vários jogadores que podem entrar nesse segundo tempo vamos ver se o Mabel Ferreira vai mexer no jogo tem o Gabriel Menino tem o Lázaro tem o Rony vamos ver e aí na bola parada o Palmeiras tentando chegar com perigo mais uma vez o Rafael Veiga ele puxou a bola um pouquinho mais para trás mas a Edna falou não é aqui na frente ali o Veiga o Aníbal Moreno já deixou a bola vai o Rafael Veiga vai levantar a grande área posse de bola olha só do Novo Horizonte no 37% a média no campeonato de posse de bola do Novo Horizontino é de 49% nós vemos então a posse de bola de hoje e a média do time vamos lá para a cobrança do Rafael Veiga jogador importante 88 gols com a camisa do Verdão vem levantamento na grande área toca de cabeça bola desviada Murilo subiu a cabeçada foi para o meio da grande área houve o desvio é escanteio para o Palmeiras olha a repetição do lance como ele cabeceia no meio do caminho estava bem posicionado o César Martins de novo vai o Rafael Veiga a torcida não para de cantar não para de gritar são mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque cobrança de escanteio bola com muita curva o desvio bola vai para fora o Hendrik tentou a cabeçada ele pegou de raspão quase quase o gol do Palmeiras olha a bola desviada primeiro com muito efeito e aí o Flaco Lopes vai lá no terceiro andar ele tentou até botar a mão na bola ali porque a cabeça estava difícil toca muito de leve na bola e não consegue desviar para o gol futebol na Record sua paixão em campo chegou o Centrum Essencial com nutrientes essenciais a um preço essencial por R$ 39,90 Mike tentando acelerar o jogo bonito drible vai para cima da marcação olha para dentro da grande área vem cruzamento na segunda trave Flaco Lopes cabeceou olha o Hendrik vai fazer bateu gol é do Palmeiras é do garoto Hendrik aos oito minutos do segundo tempo está aí o garoto que está em outro patamar no futebol brasileiro ele fez gol contra a Inglaterra contra a Espanha e agora faz gol contra o Novo Horizontino pelo Paulistão um gol que pode ser o gol da decisão para o Palmeiras bola tocada pelo Flaco Lopes para o Hendrik como sobe o Flaco Lopes olha a cabeçada dele foi uma assistência para o Hendrik dominou e bateu no canto do goleiro por baixo do Jordi Hendrik o garoto que calou o Wembley e agora faz a torcida vibrar no Alias Park um para o Palmeiras zero para o Novo Horizontino Cazão olha a comemoração olha que coisa linda o garoto a bandeira do Palmeiras comemorando mais o gol antes foi o seguinte em três logo no comecinho do segundo tempo três jogadas aéreas três jogadas perigosas no ataque do Palmeiras essa jogada foi perfeita é aquela combinação de um atacante alto que sobe bem de cabeça com o outro mais baixo e mais rápido foi essa situação cruzamento do Flaco Lopes ele ajeitou o Hendrik dominou bem com a sola da chuteira já dominou indo para frente para bater eu gostaria de saber se o Chico sofreu se sentiu alguma coisa para ele ter saído porque no primeiro tempo a defesa do Horizontino ganhou todas na jogada aérea e o Chico é um jogador alto e está faltando agora em três jogadas um cara ali na área mais alto também para disputar essa bola eu gostaria de saber se foi opção tática ou se o Chico sentiu alguma coisa verdade porque ele saiu no intervalo e o Palmeiras está na frente um a zero gol do Hendrik é o Hendrik que pode comemorar o último título com a camisa do Palmeiras porque ele vai embora em julho mesmo que ele jogue brasileirão libertadores pelo Palmeiras ele não vai terminar esses campeonatos jogando olha aí agora deu confusão a Edna tentando afastar os jogadores o Marlon também vai lá o Luan conversa com o Marlon tem a turma do deixa disso mas olha o Sálvio falava que o jogo estava fácil o jogo estava mais tranquilo agora não está mais até porque o Palmeiras fez gol e os jogadores do Novo Horizontino estão mostrando aí um nervosismo não é não Sálvio? sai gol transforma o jogo para arbitragem e a Edna mais uma vez foi atrasada se ela tivesse apitado antes teria resolvido e aí por isso que deu essa confusão mas agora ela já acalmou os jogadores ali o Hendrik olha o passe do Romulo na frente bola era para o Neto Pessoa o recuo do Luan para o goleiro Everton diga Janice esse foi o segundo gol do Hendrik no Paulistão já havia marcado um empate contra o Corinthians 19º gol dele com a camisa do Palmeiras e olha o Palmeiras está produzindo documentários sobre a trajetória meteórica do Hendrik na chegada do Sub-11 aos quatro títulos no profissional a caída para a seleção brasileira o filme vai ser lançado no segundo semestre em forma de minissérie ele merece é uma história super emocionante do Hendrik o começo dele no Palmeiras e o Hendrik merece realmente essa homenagem ele está fazendo os últimos jogos já é um clima meio que de despedida ele vai embora em julho ainda tem alguns jogos para fazer com a camisa do Palmeiras mas Paulistão por exemplo ele busca o quinto título dele na carreira e agora tentou um lençol caiu olha só como como o Hendrik está em campo está ali cheio de garra de vontade de determinação está discutindo está nervoso você lembra lá no início da partida quando foi o último jogador da seleção brasileira para a Europa fez gols e voltou para jogar um paulista olha aí o garoto fez gol o Hendrik fez gol do Santiago Bernabeu fez gol agora numa semifinal o garoto está voando agora com essa confiança que ele adquiriu que ele subiu de patamar mesmo não só no futebol brasileiro mas no futebol mundial é verdade olha o Romulo é outro garoto que vai para o Palmeiras também vem cruzamento bola fechada demais passa por todo mundo olha o Vagninho e aí lateral favorece o novo horizontino o Vagninho tem pressa agora o novo horizontino corre atrás do placar aí corre atrás do empate Marlon ajeitou vem o cruzamento bola muito forte futebol na Record sua paixão em campo cartão Bradesco suas compras podem até virar viagens é e agora nesse momento a gente está vendo o Abel Ferreira um pouco mais tranquilo está aí com a fisionomia preocupada parece que está falando com ele mesmo agora o quarto árbitro ali está sofrendo porque jogadores do banco de reservas do novo horizontino estão revoltados está acontecendo de tudo ali fora de campo o Hendrik incendiou o jogo fez o gol mudou o jogo depois ele fez uma falta e essa falta que o banco do novo horizontino está reclamando Douglas Marques começou a ter mais trabalho ali fora lateral favorece o Palmeiras a torcida gosta agora está vibrando a cada lance a cada momento o Palmeiras buscando chegar a quinta final consecutiva do Paulistão que é um recorde na história do clube busca um tricampeonato que não acontece desde 1934 90 anos depois o Palmeiras podendo ser tricampeão o São Paulista de novo aí o Rafael Veiga faz boa jogada Flaco Lopes ajeitou bola vai pela linha de lado lateral que favorece a equipe do novo horizontino caiu no pé direito do Flaco aí o Marlon jogadaça do Rafael Veiga com a perna direita ele conseguiu fazer o cruzamento e achou o atacante argentino dentro da área jogo é bom movimentado nesse segundo tempo vale vaga era a decisão contra o Santos mantendo esse placar aí né se o placar continuar assim 1x0 o Palmeiras primeiro jogo na Vila Belmiro próximo domingo 18 horas ao vivo segundo jogo no próximo domingo no Alias Parque primeiro jogo na Vila segundo jogo no Alias Parque mas tem muita coisa ainda pra acontecer e olha aí agora o Abel Ferreira também vai lá reclama com o quarto atro diga Jean eu tô vendo o Chico aqui no banco de reservas Lucas ele tá de tênis mas não está com gelo a gente não pode chegar até ele e perguntar mas de longe eu gritei Chico sentiu alguma coisa mostrei a perna assim pra ele ele disse não não senti nada o que dá a dar a entender que pode ter sido uma opção tática do técnico Eduardo Batista é e olha agora tanto os jogadores do Novo Horizontino como os jogadores do Palmeiras reclamam a todo instante é que todo lance tem reclamação agora viu vamos ver a chegada do César Martins tocando na frente era pro William Lepo mas ele não alcançou e aí Salvio não tem mais o jogo fácil do primeiro tempo né Lucas e aí a a árbitro tem que se adaptar a esse jogo o jogo mudou o jogo se transformou olha como tem mais empurra como tem mais reclamação aí foi o Ender que depois que ele fez a falta ele sofre a falta e aí é o trabalho que ele deu ali falando na frente do banco do time visitante pois é ele falou pra todo mundo ouvir mesmo ele queria ele tava revoltado ali né por isso também gerou a revolta dos jogadores do banco de reservas do Novo Horizontino o clima tá quente no gramado e fora dele também olha o Marcos Rocha que passe bonito Flaco Lopes ajeitou bola comprida demais pro Mike e aí Cazão então Lucas se o Chico não se machucou não sentiu nada eu não via motivo algum pro Eduardo Batista mudar qualquer jogador porque com aquela formação que ele tava no primeiro tempo ele dominou o jogo ele poderia ter saído vencendo por um dois a zero o Palmeiras não conseguiu jogar então não havia pelo menos na minha cabeça né na minha cabeça na minha visão não havia necessidade de fazer qualquer tipo de modificação nem de jogador nem de esquema tático volta com o mesmo time porque está dominando o jogo eu não entendi ele pensou alguma coisa talvez ele achou que o Palmeiras tava mal mesmo e ele agredindo mais poderia ter mais chance de vencer mas não foi bem faltou o Chico ali nas três primeiras jogadas jogada aérea ali e o Palmeiras fez o gol agora a falta favorece o Palmeiras e olha chamando atenção pra nossa transmissão digital r7.com play plus com aquele trio que você já tá acostumado Silvio Luiz bola carioca e depois tem o pós-jogo lá no r7 também com o Zé Luiz Cosme Rímoles convidados hoje eu vou tá lá também no pós-jogo no r7.com e play plus olha o César Martins tocando de cabeça a bola voltou Rafael Veiga ele na hora de ajeitar pra bater foi desarmado Jordi então Lucas o Palmeiras poderia ter mudado o Abel poderia ter pensado precisou mudar o time então o Abel voltou pro mesmo time que foi dominado por aquele time do Novos Doutor do primeiro tempo quem mudou foi o Eduardo Batista olha o Aníbal Moreno ele contra dois jogadores adiantou demais Marlon chegou Hendrik também na dividida o Hendrik também não tá perdendo uma dividida tá 220 no gramado viu futebol na Record sua paixão em campo Salomão é meu marido é e agora o seu marido tá sendo coroado você tá aqui sozinha e com o filho dele pra criar você tem até amanhã pra fazer Salomão te assumir senão você vai com a gente pra mão então não perca amanhã às nove da noite você fica com a edição especial da série Reis e dia 22 de abril estreia a décima temporada somente com episódios inéditos olha o garoto o garoto Hendrik se mandava ali pela direita ele ficou reclamando muita reclamação dos jogadores do Novo Horizontino e agora ela parou o jogo marcando a falta é jogo tava mais tranquilo no primeiro tempo pra arbitragem menos nervoso agora muito mais nervoso tá doce o Salomão agora não né agora não mais é segundo tempo o jogo ficou salgado bem salgado tá tenso realmente o jogo dentro e fora de campo vale uma vaga pra decisão do Paulistão você acompanhando ao vivo na Record olha o Flaculope César Martins subiu primeiro Aníbal Moreno chegou adiantou ele ganhou mais uma Aníbal Moreno também o que ele corre é brincadeira Marcos Rocha deu vantagem a Edna ela viu que houve a falta deu vantagem Aníbal Moreno vai arriscar não ajeitou na direita Mike prende bola encara marcação passe rasteiro corta a luz primeiro bem posicionado por Aníbal Giovani olha a sobra do Palmeiras de novo na entrada da grande área Aníbal Moreno ajeitou pra bater pé esquerdo no canto Jordi defendeu que linda defesa do goleiro do novo horizontino Aníbal Moreno olha só como ele ajeita pra perna esquerda a bola sobra pra ele mandou ver e a bola tinha endereço certo que bela imagem ia morrer no canto direito do goleiro Jordi foi que bela e o grande jogo grande jogo muito movimentado nesse segundo tempo vale uma vaga pra decisão do Paulistão torcedor do Palmeiras não para de cantar um minuto sequer vai o Rafael Veiga pra cobrança Palmeiras vai ganhando por um a zero vai conquistando a vaga pra final quinta final consecutiva Rafael Veiga levantando com muito efeito toca de cabeça bola vai direto pra fora a conversada foi do Luan que jogo nesse segundo tempo e passando rápido 20 minutos segundo tempo de jogo esse é o Fabrício Daniel que está conversando com o Eduardo Batista daqui a pouco mais uma alteração no novo horizontino o Rafael ainda não mexeu no Palmeiras não Marcos Rocha forte providencial ali do Marcos Rocha bola só pra Compique e esse prende bola Nibu Moreno está pedindo pelo meio bola mais atrás com o Zé Rafael também uma atuação discreta do Zé né hoje Rafael jogando de forma bem discreta no Palmeiras olha o lançamento na direção do Endri que ele tropeçou caiu falta marcada não está valendo ou não não marcou é que ela apitou o Mike continua na jogada me deu a impressão até de que ela não tinha marcado mas ela marcou a falta sim falta perigosa favorece o Palmeiras Salve na arbitragem Lucas sabe o que é isso bateu na traseira do carro é falta sabe tem que pagar o conserto do carro do Casagrande né exatamente é imprudência foi só nas costas falta bem marcado aí uma falta perigosa que favorece o Palmeiras mais uma vez e o Rafael Veiga dali ele pode bater direto para o gol tem ângulo para isso né barreira vai proteger o canto esquerdo do Jordi que agora a pouco fez uma grande defesa evitando que seria o segundo gol do Palmeiras nesse domingo lembrando para você 18 horas ao vivo tem a decisão primeiro jogo da final do campeonato ao vivo na Record os dois jogos da final nesse domingo e no próximo também permanecendo esse resultado na Vila Belmiro Santos e Palmeiras no próximo domingo 18 horas ao vivo para você contou os passos ali o Rafael Veiga agora sim dois jogadores a barreira não tomou muita distância não pega muito bem na bola pé esquerdo bola tinha endereço certo e é direto ali na frente do Jordi no meio do caminho bem posicionado o Luizão para tirar Lucas diga Jean confirmando a substituição no Novo Horizonte indo entrando com a 77 o Fabrício Daniel para a saída do Giovani com a 5 tira um meia entra um atacante que marcou um dos gols de pênalti contra o São Paulo e aliás já tem dois gols nesse campeonato paulista fez um gol importante também contra a portuguesa o Fabrício Daniel vamos ver agora ele vai para cima não tem outro jeito então se ele não tivesse mudado o time agora ele tiraria o terceiro zagueiro e colocaria o centroavante ele não precisaria tirar o cara do meio Marcos Rocha levantamento é bom toque de cabeça por ali do Murilo bola vai sobrar com o Murilo ainda bateu mal pegou mal na bola o Murilo desequilibrado no lance e era como os jogadores do Palmeiras correm olha é uma intensidade do Palmeiras tanto no primeiro como no segundo tempo impressionante é difícil correr como o Palmeiras os 90 minutos e é uma grande vantagem que o Palmeiras tem sobre os adversários essa intensidade os 90 minutos só que agora está correndo mais fácil porque está jogando bem está errando menos passes e já fez um gol no primeiro tempo a intensidade estava correndo errada estava tomando show do Novo Horizonte e agora tiro de meta o Neto Pessoa estava lá reclamou tiro de meta para o Palmeiras cobrar aí o garoto Hendrick virou xodó do futebol brasileiro olha só como ele ajeita dominou bonito e bateu pé esquerdo na bola por baixo do Jordi fazendo um gol importantíssimo ele busca o quinto título com a camisa do Palmeiras o garoto Hendrick não só xodó da torcida do Palmeiras como xodó do futebol brasileiro xodó do torcedor brasileiro agora com essas grandes exibições gols pela seleção brasileira próxima Copa do Mundo todo mundo quer o Hendrick a garotada já está falando do Hendrick muitas crianças virou ídolo realmente não só dos palmeirenses como de todos nós brasileiros aí o Murilo bola chega para o Marcos Rocha acabadinha na bola lançamento pelo alto na direção do Mike chegou o primeiro bem posicionado por ali o Marlon Fabrício Daniel acabou errando no passo o Murilo chegou mas deu bote errado na sequência Fabrício Daniel Marlon está pedindo bola para ele ele pode fazer o cruzamento Neto Pessoa tentou de letra estava na frente do gol ele tentou a finalização de letra William Lepo Fabrício Daniel está chegando Murilo afastou mas a sobra ainda é do novo horizontino e agora contra-ataque do Palmeiras o gol Flaco Lopes Hendrick está pedindo bola comprida demais para ele mesmo assim o Hendrick vai lá de carrinho e agora se machucou sentiu sentiu Hendrick futebol na Record sua paixão em campo saque rápido depósito via Pix bônus de 100% até 500 reais jogue na nova era jogue na nova bet presidente Leira Pereira claro preocupada todo mundo ali preocupado porque o sentiu o Hendrick diga Janice então o Abel chamou o Rony pode ser mesmo que não dê mais para o Eric desculpa Hendrick foi nesse lance aí ele deu o carrinho não deu para perceber exatamente o que aconteceu com ele com o Hendrick mas do jeito que ele mancou exatamente depois do carrinho preocupa preocupa até porque já tem uma decisão domingo para jogar a gente viu o Gustavo Gomes ali é a conversa com o Rony domingo já tem a primeira partida da decisão lembrando para você transmissão para todo o Brasil domingo 18 horas ao vivo permanecendo esse resultado do Palmeiras teremos Santos e Palmeiras na Vila Belmiro no próximo domingo e aí no domingo seguinte Palmeiras e Santos no Arians Park você viu o Hendrick fazendo um sinal que dava para ele ficar fazendo a mesma coisa que ele fez contra a Espanha só que machucou o Abel tirou o Hendrick ainda é muito novo tem que pegar mais experiência obviamente não precisa entrar em toda a bola ele não precisa tentar ganhar todas as jogadas essa era uma bola perdida deixa a bola sair para a lateral e volta e começa a jogar Diga Janice é só confirmando mesmo entra Rony camisa verde marcou 3 gols nesse paulistão e sai o Hendrick número 9 ao turno do gol de hoje e sai inconformado o Hendrick é como o Cazão falou muito novo ainda ele vai para toda a jogada com 100% em tudo ele quer ganhar todas as jogadas quer realmente jogar sempre no ritmo muito acelerado aí o Zé Rafael vai para a dividida acabou perdendo chegou o Luizão por ali o toque de cabeça do Neto Pessoa pelo meio Aníbal Moreno tocou com o braço na bola falta marcada favorece o novo Horizontino olha só que bela imagem você vê a torcida do Palmeiras lotando mais uma vez o estádio Palmeiras que hoje está voltando depois de dois meses ao Allianz Parque gramado novo agora com cortiça novo gramado sintético do Allianz vem cruzamento bola passou por toda a extensão da grande área o Willian Lepo Marlon levantou na grande área saída do goleiro Everton futebol na Record sua paixão em campo quando o MEC te pega pega um MEC no app com frete grátis ao menos ficando mais com a posse de bola agora tentando gastar mais o tempo né Murilo agora jogando em casa com certeza o torcedor vai querer fazer que o vai querer né que o time faça o segundo gol pra ficar mais tranquilo ali o Fabrício Daniel lateral favorece o novo horizontino aí você vê um detalhe o Danilo Barcelos que entrou no segundo tempo mancando o Hendrick Marcos Rocha chutão pra frente a sobra ainda é do novo horizontino bora tocar do lado direito Marlon tá pedindo por ali William Lepo preferiu tocar mais atrás Luizão ele com o Heverson vem bola longa na ponta esquerda pro Danilo Barcelos faz o cruzamento na área a bola pingou o Everton bem posicionado estava atento ali e ele tenta fazer uma ligação rápida com o Rony ele com o Heverson Rony ganhou mas a bola saiu né é o Rony está reclamando dizendo que o último toque foi do Heverson arbitragem afirmando que não que é tiro de meta pro novo horizontino já cobrado Romulo buscou o lançamento pelo alto lá na ponta direita Romulo de novo ficou sem a bola Zé Rafael tentou um toquezinho de lado Flaco Lopes na dividida lateral que favorece o Palmeiras chegamos a 75 30 minutos do segundo tempo olha a cobrança de lateral pro Marlon Vagninho está solto aqui pela esquerda bola pra ele domina rola mais atrás Romulo de primeira Danilo Barcelos no cruzamento bola veio por baixo tira Daliu Luan novo horizontino pegou mais uma vez o rebote está tentando pressionar o Palmeiras nesse momento novo horizontino Luizão que passe pro Marlon ele não domina bola sai futebol na Record sua paixão em campo goleada de ofertas BYD BYD Dolphin e BYD Sun Plus com condições para você entrar em campo de carro novo BYD construa seus sonhos Walter Casagrande Júnior quero te ouvir agora é hora do Palmeiras tentar fazer o segundo a gente sabe que contra o novo horizontino 1x0 não tem nada definido o Palmeiras está muito melhor nesse segundo tempo apesar que sofreu agora uma pressãozinha mas o Palmeiras tem condições de partir para cima marcar a saída de bola acelerar mais o jogo colocar uma dinâmica mais forte para tentar fazer o segundo gol porque tem condição para isso e eu vou repetir eu acho que o Eduardo Batista não deveria ter mexido no intervalo não tinha que ter mudado nada porque o time estava jogando melhor do que o Palmeiras Flaco Lopes arriscou de pé esquerdo jogou longe do gol por cima do gol defendido pelo Jordi e aí ele está reclamando que as bolas estão sumindo tem essa história também quando joga na casa o adversário o Palmeiras está ganhando nesse momento as bolas ficam mais difíceis de encontrar é necessário tratamento igual né Lucas a gente pode ver que para o Jordi o Godula coloca a bola longe agora depois você vê a bola do Everton está ali coladinha na rede olha o Flaco Lopes dominando ele tentou por cobertura que isso ele tentou encobrir o goleiro Jordi Márcio Canuto está no meio da arquibancada Canuto se o Henrique não está lá no campo ele está aqui na arquibancada e essa intimidade que eu tenho com ele é a mesma que ele tem com o gol tanto que o Palmeiras está ganhando a zero igual do Henrique é uma emoção tão grande para a torcida que até caberam eu ganhei aqui no meio do povo Lucas é rapaz e está um show de máscaras tem máscara do Henrique vibrando do Henrique sorrindo está valendo a festa do torcedor o gol foi dele o único gol até agora que vai dando a classificação para o Palmeiras para a final mas olha o novo horizontino tem uma cobrança de escanteio agora a bola vai ser levantada na grande área vale uma vaga para a decisão do Paulistão 2024 domingo 18 horas tem o primeiro jogo ao vivo para todo o Brasil para você demora o Danilo Barcelos agora sim vai para a cobrança levanta na grande área da primeira trave bem posicionado o Piqueires lateral né lateral favorecendo é o Luan Santana né você viu ali no meio está lá acompanhando também sofrendo olha o Marlon claro está feliz com o resultado mas está sofrendo como os torcedores do Palmeiras porque querem o segundo gol querem ficar tranquilos aí o Danilo Barcelos para a cobrança do lateral nove finalizações do Palmeiras contra dez do novo horizontino Danilo Barcelos levanta na grande área que força na cobrança de lateral bola desviada diga Janice o Hendrik está aqui com gelo na coxa direita mas segundo o médico do Palmeiras estava prevista essa saída dele no segundo tempo para preservar então é só por precaução não preocupa mesmo e olha Richard Rios e Gabriel Menino vem aí as duas alterações do Palmeiras nesse momento vai botar sangue novo até para o Palmeiras continuar com essa intensidade que a gente fala sempre né Cazão sangue novo no meio campo dois jogadores no meio campo dois volantes ali o primeiro volante o segundo volante talvez para dar uma intensidade maior na marcação Fabrício Daniel para o William Lepo tentou a devolução para o companheiro último toque foi do Piqueires lateral para o novo horizontino o horizontino brigando até o final o Palmeiras vai ganhando por um a zero jogando em casa vai conquistando a vaga para a final por enquanto o Palmeiras olha o toque lateral favorece o Palmeiras e agora sim teremos então com essa bola parada as duas alterações do Palmeiras é o Gabriel Menino entrou e quem saiu foi o Flaco Lopes e o Zé Rafael não foi isso Janice? isso o Zé Rafael 8 saiu para a entrada de Gabriel Menino 25 saiu o artilheiro Flaco Lopes número 42 para a entrada do Richard Rios número 27 lembrando que o Richard Rios anteontem na mistosa da Colômbia na vitória contra a Romênia por 3 a 2 ele jogou os 90 minutos aliás jogou duas boas partidas pela seleção colombiana o Richard Rios e está aí em campo agora é muito bom jogador tem várias opções o Banco de Jeré é bom né Cazão quando o Abel olha para trás e vê Richard Rios vê Rony vê Gabriel Menino opções né ele fortaleceu no meio campo tirando um atacante deixou com 3 volantes ali que sabem jogar que marcam bem e que sabem jogar então congestionou com qualidade no meio campo o Abel daqui a pouco o Novo Horizontino também vai mexer né é o duelo dos treinadores Eduardo Batista do lado do Novo Horizontino Abel Ferreira do lado do Palmeiras Lucas olha o Richard Rios primeira jogada dele ele bate para o gol acaba jogando para fora diga Jean já já no Novo Horizontino o Luca e Paulo Vitor é o Luca que é aquele atacante né experiente vai entrar agora claro que para tentar resolver a situação para o Novo Horizontino e no Palmeiras o Rafael Veiga foi para frente agora a dupla de ataque Rafael Veiga e o Rony o Rafael está encostando mais lá na frente confirma para a gente as alterações é a entrada do Luca né com a camisa número 11 para a saída do Neto Pessoa camisa número 9 e a entrada do 75 Paulo Vitor eu não peguei ainda quem saiu aqui já confirmo para você é a saída foi Luizão que tinha o cartão amarelo obrigado Jean então Luizão saindo era um dos zagueiros agora acabou né essa história de três zagueiros não tem como e aí os indicados para craque do jogo Hendrick Romulo e o goleiro Everton mas o Everton também só fez algumas defesas no primeiro tempo no segundo tempo não precisou né agora eu acho que essa aí é a barbada hein casão barbada é o Hendrick né eu acho que o Flaco Lopes tinha que entrar naquela disputa porque ele fez a jogada e o Hendrick fez o gol eu acho que o Everton não cabe daqui a pouco o Salve vai votar também mas já sei é Hendrick né Salve incendiou o jogo fez o gol deu trabalho para a Ardic mas é o Hendrick é foi o grande personagem do jogo até agora sem dúvida o Hendrick o garoto Hendrick Lucas olha só a sobra do novo horizontino mais uma vez jogada do Paulo Vitor aqui para a esquerda o Marcos Rocha já ganhou daqui a pouquinho a Janice vai falar olha a sobra do Rafael Veiga domina prende encara a marcação abre o jogo na esquerda Piqueires chamando o Richard Rios faz o domínio Palmeiras toca a bola do campo de ataque agora tentando envolver o adversário jogada está saindo hein cavadinha jogada bonita Rafael Veiga no cruzamento Rony de cabeça só tocou desviando né a trajetória da bola diga Janice não é só o meu momento Fabiola Raibert aqui uma hora da venenosa aqui no jogo o Luan Santana está no jogo Lucas mas ele na verdade ele é corintiano sabe por que ele está aqui porque ele é cunhado do Rafael Veiga o Rafael Veiga reatou o namoro com a irmã do Luan Santana a Bruna Lucas ah então tem isso né está aí a Janice descobrindo por que que o Luan Santana que é corintiano está no meio ali da torcida também do Palmeiras futebol na Record sua paixão em campo chegou o Centrum Essencial com nutrientes essenciais a um preço essencial por R$ 39,90 é e agora a discussão do Abel Ferreira olha só jogado o Paulo Vítor acaba atingindo a cabeça do Luan que não é o Luan Santana é o Luan zagueiro do Palmeiras em Salvio e o Abel falando jogo perigoso se não é cartão amarelo se atingiu era para cartão pela imagem me pareceu que não atingiu aí é jogo perigoso dois lances e sem cartão amarelo é vai dando o Palmeiras na final contra o Santos aliás salve o Espínola quero saber de você sobre a arbitragem nessas partidas finais se for realmente Palmeiras e Santos tem que ser o primeiro escalão da arbitragem também no futebol paulista né ah lógico Lucas confirmando o Palmeiras na final contra o Santos com certeza dois árbitros Flávio Souza no primeiro jogo e Rafael Claus no segundo jogo já até escalou escalação do Salve e o Espínola ao vivo aqui para você na Record depois eu vou cobrar em Salve aí a chegada de novo do Richard Rios Opa é o Richard Rios tem cabeça quente hein diga Casão não o Salve manda no negócio não é assim você quer saber qualquer coisa de arbitragem liga para o Salve ele te dá escalação bandeira ele já escalou o Salve já escalou já teve a escalação pelo menos da arbitragem olha a bola desviada no meio do caminho Palmeiras vai mantendo a posse de bola no campo de ataque claro muita coisa pode acontecer no jogo ainda mas por enquanto Santos e Palmeiras primeiro jogo na Vila Belmiro nesse domingo 18 horas ao vivo para todo o Brasil transmissão para o Brasil inteiro na Record e aí no domingo seguinte dia 7 de abril acontece o segundo jogo no Allianz Parque Palmeiras e Santos Arriba Moreno levantamento outra grande área na direção do Rony olha o Paulo Vitor chegou toca de cabeça Durilo que isso hein chutão direto para a lateral futebol na Record sua paixão em campo hoje não exibiremos a novela Gênesis que volta amanhã logo após Reis edição especial e vem de novo o Novo Horizontino vamos caminhando para o final da partida vamos chegando a 42 minutos ficar de olho também nos acréscimos da Edna Edna Alves Batista quanto tempo ela vai dar de acréscimo William Lepo passe no meio está valendo Luka prende bola o Luka vai arriscar de longe bola desviou Everton vai tentar evitar a saída ele consegue evitar a saída pela linha de fundo vai ceder o lateral bem pertinho aqui da linha de fundo vamos ver lateral favorece o Novo Horizontino ou ele não conseguiu evitar a saída vamos ver cadê a bola agora sim não conseguiu evitar a saída esse canteio para o Novo Horizontino vai o Danilo Barcelos para a cobrança vai levantar a grande área o Danilo Barcelos vai a cobrança o desvio Romulo vai pegar a sobra vai tentar arriscar de longe ele bate para o gol olha chute forte bem colocado deu um susto no Everton e na torcida do Palmeiras olha a repetição do lance ele pega muito bem na bola ele está fazendo uma ótima partida o primeiro tempo foi muito melhor o primeiro tempo ele foi muito melhor mas está jogando bem ele é um dos indicados é a craque do jogo mas o Hendrick foi decisivo o Hendrick realmente botou fogo no jogo fez gol depois reclamou incendiou a partida vamos ver se ele vai realmente ser o craque do jogo o Hendrick o garoto Hendrick pode ser o último título dele com a camisa do Palmeiras Palmeiras chegando a final contra o Santos mas tem jogo ainda o Novo Horizontino está querendo nos minutos finais empatar o jogo levar para os pênaltis pelo menos vai o Murilo vai o Richard Rios outra vez o Murilo aí ele toca a bola com o Marcos Rocha você vê que os jogadores do Novo Horizontino vão para cima adianta as linhas o Novo Horizontino e tenta marcar lá atrás o Palmeiras Richard Rios deu certo quebrou uma das linhas abertura do lado direito boa bola para o Mike ele prende bola faz o cruzamento Rory de cabeça no meio do gol a defesa tranquila do Jordi o Casão está fazendo o gesto aqui tinha que matar no peito o Casão é isso? tinha que matar no peito o jogueiro já tinha pulado e não tinha alcançado não tinha mais ninguém aí estava distante do gol era dominar e fazer o gol mas ali na hora você tem que decidir rápido e o torcedor era aqui sentado dando uma olhadinha mas o certo seria esse mesmo olha o Rony ajeitou que passe na frente era para o Veiga saída do Jordi em abril a competição musical da Record está de volta não perca a nova temporada do Canta Comigo com a apresentação do Rodrigo Faro de novo o Novo Horizontino arriscando ali pela direita com o William Lepo Fabrício Daniel faz o domínio rola no meio Romulo é, desse jeito o Romulo está fazendo a última partida dele pelo Novo Horizontino hoje, né? vai se apresentar aí nos próximos dias para o Palmeiras claro, não para jogar o Paulistão mas olha o levantamento mais cinco minutos a placa subiu Richard Rios não acertou a bola na primeira tentativa mas agora sim e olha o lançamento aqui para o Rony ele tem velocidade Rony domina César Martins a marcação tocou com o Gabriel Menino vem o Palmeiras Gabriel Menino arrisca de fora da área ele bate para o gol joga para fora bateu com muita curva na bola pegou o efeito mas ela saiu aí a repetição por outro ângulo a bola passou raspando ali a trava esquerda do Jordi Lucas Janice vamos lá sai Rafael Veiga número 23 e entra o atacante Lázaro camisa 17 e olha aqui uma informação que essa é a o Abel Ferreira está indo para a 13ª final e batendo mais um recorde dele aqui no Palmeiras no comando do Verdão recorde de invencibilidade são 20 jogos sem perder desde novembro do ano passado e olha com essa alteração aí Cazão ele faz o Abel Ferreira quer dizer o seguinte não vai para os pênaltis porque se fosse o Rafael Veiga teria que estar em campo então ele já está dizendo não tem pênaltis não ele vai tentar matar o jogo na velocidade no contra-ataque porque o Novo Horizontino vai ter que sair para tentar alguma coisa e vai deixar espaço dica Jean substituição também no Novo Horizontino entrando com a camisa número 2 Rodrigo Soares para a saída do número 30 Vagninho Rodrigo Soares que é lateral também vai entrar tentando dar uma força na ligação de ataque nesse time do Novo Horizontino é mas aí o Eduardo Batista tira um atacante o Vagninho atacante o Rafael Veiga saindo bastante desgastado mancando de campo tem um jogo domingo já né e aí para o Palmeiras é cruel porque o Santos vai ter mais um dia para descansar né com relação ao Palmeiras Santos jogou ontem ganhou do Red Bull Bragantino 3 a 1 Palmeiras vai ter um dia menos aí para descansar no domingo já vai ter o jogo na Vila Belmiro na casa do Santos transmissão ao vivo em para todo o Brasil próximo domingo anote aí 18 horas ao vivo o Brasil inteiro acompanhando com a gente na Record a grande decisão do campeonato serão duas partidas aí o Gabriel Menino é o último toque foi do Rony né e o Flaco Lopes reclamou Rafael Veiga não está nem olhando o jogo ali bastante desgastado mesmo lateral favorecendo o Novo Horizontino está brava também a Edna Alves Batista é final de jogo são momentos finais da partida é um momento importantíssimo para o Palmeiras tentando chegar a quinta final seguida Alibor Moreno errou no passe agora o Novo Horizontino chegando Paulo Vítor bola para ele tira Daniel Murilo cedendo o escanteio jogo prometido até 50 minutos estamos com mais de 48 Novo Horizontino nos minutos finais tentando estragar a festa do Palmeiras tentando levar para os pênaltis vai todo mundo para dentro da área agora é tudo ou nada para o Tigre de Novo Horizonte 48 e meio clima de muita tensão no ar vem o levantamento na grande área o toque de cabeça bola desviada Fabrício Daniel pé direito ele errou jogou longe do gol Nobel Ferreira fez o sinal positivo também agora a torcida agora fazendo festa tem bandeirão e a torcida está cantando mas sabe que esses minutos finais são muito importantes vamos curtir um pouquinho da torcida do Verdão é uma volta para casa do torcedor do Palmeiras estava com saudade do Allianz Parque foram dois meses sem futebol no Allianz Parque com troca do gramado olha o Luan afastando o perigo de qualquer maneira desvio de cabeça a bola vai ficar de graça com o Rodrigo Soares lateral favorece o Palmeiras Giga Janis 40.448 torcedores nessa noite só para a gente comparar a cidade de Novo Horizonte Lucas tem 39 mil habitantes tem mais gente hoje aqui no Allianz do que em Novo Horizonte ah pois é então realmente um grande público mais uma vez torcedor do Palmeiras estava com essa saudade com esse grito realmente entalado na garganta aí cartão amarelo para o Richard Rios agora parece que teve mais um jogador também aí o Fabrício Daniel Richard Rios e Fabrício Daniel os dois levaram o cartão amarelo vai terminar o jogo mais de 50 minutos Palmeiras muito perto de mais uma final a quinta final seguida a Edna está ali os torcedores já começam a vaiar querem o final da partida Fabrício Daniel Richard Rios já tem amarelo foi lá brigou pela posse de bola fez falta reclamou cuidado para não ser expulso mais de 50 minutos pode ser o último ataque do Novo Horizonte se não acabar antes Ederson bola levantada Marcos Rocha fez a proteção opa e aí saiu briga aí com Danilo Barcelos jogadores em campo agora querem brigo Richard Rios que tem cabeça quente também Pavil Curto vai lá agora briga com Marlon Paulo Vitor que é pequenininho também vai lá na briga momentos finais da partida e aí o Luca está dizendo quero mais 2 minutos salve e aí vai ter mais ela deu mais 1 minuto pelas duas substituições durante os 5 de acréscimo agora precisa dar pelo menos mais 1 minuto porque faltavam 30 segundos quando começou essa confusão agora ela tem que dar cartão o Marcos Rocha discutiu fortemente com o Danilo Barcelos ali houve uma discussão mais forte ela está chamando o Danilo e está chamando também justamente o Marcos Rocha e o Marcos Rocha que é super experiente ele deve deve ter acontecido alguma coisa diferente mesmo ali para ele perder a cabeça naquele momento que a bola era do Palmeiras e ele perdeu a cabeça foi para cima do Danilo Barcelos olha 52 já estamos é com 52 aí o Paulo Vitor também reclama e agora tem a questão do VAR também parece que ela está ouvindo alguma coisa da cabine do VAR pela imagem não me pareceu agressão se o VAR está checando para ver se teve uma agressão e também tem o seguinte ela talvez não queira acabar o jogo sem o VAR falar pode seguir que não teve nada é o que aconteceu vai acabar o jogo ela já olha para o cronômetro torcedor na expectativa o torcedor do Palmeiras o Palmeiras termina o jogo no Allianz Parque o Palmeiras está na quinta final consecutiva o recorte da história do clube Hendrik o grande personagem do jogo foi do garoto o gol que levou o Palmeiras a final Palmeiras e Santos Santos e Palmeiras um duelo de gigantes e dois grandes times do futebol brasileiro do futebol da América do Sul que vão se enfrentar dois times de muita tradição que já fizeram final de Paulistão e que com certeza farão uma grande decisão primeiro jogo faço o convite para você para todo o Brasil você ligado no Brasil inteiro aqui na Record domingo 18 horas na Vila Belmiro e aí o Hendrik eleita o craque do jogo pelo jeito está aí craque do jogo exatamente o Hendrik garoto Hendrik Lucas está aí mancando mas ele vai claro vai lá para dar entrevista também diga Jean enquanto o Hendrik não chega o Cesar Martins está por aqui vai falar sobre esse jogo sobre essa derrota claro que não era o que vocês queriam qual o sentimento que vocês saem daqui hoje felizmente a vitória não veio lutamos até o fim fizemos uma excelente campanha acho que muita gente fora do nosso trabalho nunca pensou que iríamos chegar onde chegamos mas demonstramos a força do Grêmio eu acho que é uma cidade pequena ninguém nota mas estamos vindo fazendo um trabalho muito bom desde o ano passado esse ano muita gente achou que iríamos cair de divisão mas surpreendemos e sempre seguimos com humildade sempre agradecendo a Deus pela oportunidade infelizmente não saímos com a vitória mas deixamos um legado e vamos continuar nossa campanha até o fim do ano quem sabe buscamos acesso falou Cesar Martins a gente fica na expectativa do Hendrick falar também vamos ouvir o Hendrick é excepcional ainda mais ajudar a minha equipe para mim é o essencial que eu tenho que fazer e graças a Deus eu já ajudei com um teste de gol e é isso meu último paulistão aqui eu quero fazer tudo para estar na seleção do campeonato quero fazer tudo para o Palmeiras ganhar quero fazer tudo para fazer gol para dar assistência para poder ajudar a minha equipe e eu vou lutar porque todos nós sabemos que vai ser o meu último paulistão então eu tenho que jogar com todas as minhas forças está aí o garoto Hendrick muita humildade também do garoto Hendrick ele fez gol contra a Inglaterra em Wembley fez gol contra a Espanha no Santiago Bernabeu e fez gol no Allianz Parque pelo Paulistão que ele queria tanto jogar não deu uma semana ainda ele fez três gols fez três gols três gols decisivos o Palmeiras mereceu chegar à final porque jogou melhor no segundo tempo